Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou Gilmaro Júnior e bora trazer a escalação da Raposa para o confronto de logo mais contra o CSA. Confronto esse em Alagoas que acontecerá daqui a pouco, a partir das 21 horas. Um jogo aí onde o Cruzeiro pode conseguir a sua segunda vitória seguida nesta caminhada inicial do Ney Franco à frente do Cruzeiro. Vamos trazer a escalação, mas todavia antes eu peço para vocês aquela ajuda marota. São duas. Primeiramente, já deixa o like aqui no nosso vídeo para ajudar no engajamento. E também já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo do nosso Cruzeiro Nostalgia rumo aos 12 mil inscritos, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais demora, bora para o nosso vídeo de hoje, Chinazul! Boa nação, bora trazer então a escalação do confronto de logo mais. O Cruzeiro buscando aí a sequência de vitória positiva, que se vier hoje uma segunda vitória consecutiva, vai ser muito bacana já pensando na continuação da Série B. Só para lembrá-los, o Cruzeiro depois deste confronto contra o Série A tem duas partidas seguidas dentro do Mineirão contra Havaí e Ponte Preta, o que é fundamental nesta sequência positiva dentro da Série B. Então é uma partida muito interessante, um aspecto de que o Cruzeiro enfrenta um time muito enfraquecido em todos os sentidos. Talvez neste momento a crise no CSA, né? Dentro de campo e até mesmo fora dela, seja maior do que a do Cruzeiro. Não no sentido de expansão, né? De grandiosidade, já que o Cruzeiro é um clube muito maior do que o CSA. Mas neste momento a crise está muito mais recente. O Cruzeiro vem passando por isso há mais de um ano. Então é aproveitar este mau momento do CSA que acabou de demitir o técnico Argel Fux. Ou seja, está em um momento realmente de muita instabilidade. E aí a Raposa tem esta oportunidade de pegar uma equipe enfraquecida dentro de campo e poder aí galganhar mais uma vitória nesta competição. Bem, o Cruzeiro para este jogo de logo mais, pessoal, só para lembrá-los, né? Tem aí o Daniel Guedes, que vai ser relacionado pela primeira vez pelo Ney Franco. Ele já estava no Cruzeiro há algum tempo, preparando a parte física. E após aí longas semanas, ele está à disposição do comandante, no caso desta vez o Ney Franco. E temos também aí alguns desfalques. Vale lembrar o seguinte, o Marcelo Moreno pelo terceiro cartão amarelo não enfrenta o CSA. E muito menos, teremos à disposição o lateral direito Cáceres, né? Com uma leve lesão, vai ficar fora aí por alguns dias, inclusive desta partida contra o CSA. E claro, tem a continuação da ausência do Henrique. Que talvez não seja nem um desfalque, seja mais ali uma notícia positiva, né? Seja mais um reforço do que propriamente um desfalque. Mas enfim, bora então, sem mais delongas, trazer aqui para vocês a escalação do nosso Cruzeirão para esse confronto de logo mais contra o CSA. Sem mais delongas, começando pelo Fábio, uma vez mais no gol. Lateral direito, foi da ausência do Cáceres, quem entra é o Rafael. E isso já foi confirmado pelo Ney Franco, inclusive, há alguns dias. Dupla de zaga, Léo Kaká. E na lateral esquerda, ele, Matheus Pereira, que entrou como uma luva nesse time do Cruzeiro. Dupla de volantes, Jean Jatson, Jatson e Jean. E do meio para frente, o trio ofensivo se mantém, que possui Maurício, Ayrton e Arthur Kaique. E no lugar do Marcelo Moreno, que vinha sendo titular, não entra o Thiago. Que seria automaticamente o substituto do Marcelo Moreno. Mas sim, entrará o Regis. Todavia, o Regis não vai fazer o papel do Marcelo Moreno. Entendo, o Ney Franco para essa partida vai mudar taticamente o Cruzeiro, que vai jogar em um 4-2-4. Com isso, teremos um time mais compacto e com uma marcação muito alta contra o CSA. E, quando o Cruzeiro estiver com a posse de bola e precisar de um homem da referência, esse cara, naturalmente, não será o Regis, mas sim o Arthur Kaique. Então, a grosso modo falando, taticamente o Cruzeiro vai ter o Ayrton no lado direito, o Maurício no lado esquerdo e, mais centralizado, o Regis e o Arthur Kaique. Sendo que o Kaique vai ter uma certa liberdade maior quando o Cruzeiro estiver com a bola, para se infiltrar dentro da grande área do Cruzeiro. Beleza? Então, repetindo, Fábio, Rafael, Kaká, Léo, Matheus Pereira, Jadson, Jean, Jadson, enfim. E lá na frente, teremos Ayrton, Maurício, Arthur Kaique e Regis, Regis e Arthur Kaique. Beleza? Comentem aí, na ação, o que vocês acharam dessa escalação do Cruzeiro? Repito, tem uma diferença tática, né? O Cruzeiro vai jogar com uma formação tática diferente. Já foi assim contra o Vitória, quando o Ney Franco entrou com 4-3-3, que é bem parecido com 4-2-3-1. Mas tem algumas variações táticas diferentes. E agora, novamente, tem uma outra mudança tática, que é para o 4-2-4. Bom, onde assistir esse jogo, Jumar? Você vai ter apenas a possibilidade de acompanhá-lo pelo Premiere, rapaziada. Não vai passar no Sport TV e nem em TV aberta, porque estamos falando de um jogo às 9 horas da noite, em um sábado. Beleza? Mas, aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, você acompanha a partida. Então, fiquem ligadinhos que aqui você vai acompanhar a partida. Infelizmente, vai ser no mesmo horário do jogo da galinhada. Então, vai ter aquela alternância, né? Como a gente transmite via Itachiaia, Uma hora, eles vão estar narrando o confronto entre Cruzeiro e CSA, CSA e Cruzeiro. E, paralelamente, eles vão também estar narrando a partida entre galinhada e Atlético-Guaniense, Atlético-Guaniense e galinhada, enfim. Vai ser uma forçação, justamente pelo jogo ser justamente no mesmo horário. Beleza? Mas não vai ser por isso que eu vou deixar de transmitir o jogo aqui. Muito pelo contrário. Temos que passar para vocês a transmissão, até porque, repito, Se você quiser assistir, acompanhar, né, visualmente, só no Premiere. Como a grande maioria não possui o pacote Premiere, né, dentro da sua TV por assinatura, É o meu papel, uma vez mais, transmitir o jogo para vocês aqui no canal, Mesmo que seja simultaneamente com o jogo da galinhada. Beleza, nação? Então, comentem aí qual é a expectativa de vocês para o confronto de logo mais. A minha está lá em cima. Estou muito empolgado com o Cruzeiro, principalmente, né, Não só pela entrada do Ney Franco na comissão técnica, Mas pela mudança da postura do clube já contra o Vitória. E que assim seja também hoje contra o CSA e na continuidade aí na nossa Série B. Beleza? Então é isso, Nação Celeste. É isso, China Azul. Bora Cruzeiro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui. Tchau!